Olá, bom dia! Hoje, como vocês podem ver, esse é o programa Freud Explica, sim, na verdade a Tatiana não pôde estar conosco aqui hoje e eu vou fazer às vezes, fazer o possível para conduzir o programa da mesma maneira ou pelo menos dentro daquilo que se espera com a ausência dela. Eu sou o Maurício, hoje nós vamos falar, o nosso assunto hoje é sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nós temos dois convidados muito especiais aqui, o doutor Erasmo Barbante Cacela, neurologista da infância e adolescência no Bulatório de Aprendizado do Instituto da Criança do ADAC. E o Ivan Monticelli, que tem TDAH e vai contar um pouco para nós da história dele, como é que é isso hoje em fase adulta e nós vamos procurar entender o que é isso, o que é esse TDAH tão falado hoje em dia, com a mídia eletrônica, a informação chegando mais rápido na gente e muitas pessoas acabam, muitas vezes, se autodiagnosticando por ouvir falar desse tipo de transtorno e às vezes pode não ser o caso. E o doutor Erasmo vai contar para nós aqui tudo o que ele sabe sobre TDAH. Bom dia, doutor Erasmo. Bom dia, Maurício. Prazer estar aqui com vocês. TDAH. Que bom, né? O que é TDAH? O TDAH, quer dizer, transtorno, como você já falou, do déficit de atenção barra hiperatividade. O indivíduo pode ter só problema de dificuldade em manter a atenção, ele pode ter problema em ser hiperativo, em ser impulsivo ou pode ter as duas coisas. Todos nós temos um pouco dessas coisas no dia a dia e a gente comete desatenção, comete impulsividade, mas para ser um transtorno, isso tem que aparecer desde pelo menos, hoje em dia o conceito atual, desde os 12 anos de idade, isso tem que ter sido notado, tem que ser frequente, não é uma coisa que acontece de vez em quando, tem que prejudicar a vida da pessoa, então, ah, ele é agitado, mas todo mundo gosta dele, todo mundo, ele vai bem, tem sucesso na escola, ou mais tarde no trabalho, no casamento e tudo, isso não é um transtorno, porque não atrapalha, tem que atrapalhar, ser frequente, no caso, você tem que ter isso em pelo menos dois locais diferentes. Isso é importante porque em crianças é muito frequente os pais virem com uma queixa e na escola não tem queixa nenhuma e às vezes falta de limite dos pais com aquela criança e você orienta algumas coisas e isso se resolve, então tem que ter pelo menos dois locais diferentes. Ok, e quais são as características básicas para se diagnosticar o TDAH na infância? Porque os pais muitas vezes tem uma criança hiperativa em casa, tem uma criança que dá problema na escola e muitos acabam, como eu disse, pensando ou auto-diagnosticando o caso da criança como tendo TDAH. Qual é o melhor diagnóstico? O diagnóstico é clínico, tem que ser feito com calma, com calma, com uma história detalhada, fazer um exame físico, você afastar outras coisas que possam simular, um indivíduo muito ansioso, às vezes ele está preocupado, então ele fica distraído porque ele está preocupado com outra coisa, um indivíduo depressivo às vezes simula um problema de atenção, mas tem que ser com uma história longa, o profissional que está fazendo essa história tem que saber informações do outro local, não pela mãe, mas ou com questionário, ou de preferência telefonando para um professor ou com outras pessoas que convivem com essa criança fora dos pais. Isso é importante e acho que no caso da criança, que foi o que você falou, é muito importante o papel do professor. O professor está na classe com 15, 20, 30 ou 40 crianças, todos mais ou menos na mesma idade e quando ele fala para os pais, ele está comparando, na verdade, essa criança com todas elas e volta a falar, uma curva de Gauss e agitação, todos nós temos um pouco de mais, um pouco de menos, você também ser muito parado também não é bom, mas ele fala, teu filho, eu estou dando aula e ele não para, ele sai toda hora da carteira, ele vai atrás, cai um negócio lá e ele começa a olhar para trás porque caiu um caderno e viaja na história desse caderno e volta, daí alguns minutos ele já perdeu tudo, passou um passarinho na janela, ele distrai e volta. Então, características de hiperatividade, a criança que levanta toda hora, da sala de impulsividade, por exemplo, não deixar o indivíduo terminar a pergunta e a imaginagem, que tem muito isso no dia, parece que eu já entendi, respondo às vezes errado, impulsividade do indivíduo, não conseguir esperar a vez dele na fila, a professora fala, levanta a mão, quem quer responder, ele já levanta e já vai falando, mas isso com frequência, tem de vez em quando, faz parte da vida normal. Pode ser algum outro, com as mesmas características, pode ser algum outro problema? Como eu falei, ansiedade, às vezes o indivíduo quer responder, quer mostrar, ele faz isso, isso, eventualmente, problemas de tireoide, que clinicamente é fácil de você detectar um hipertireoidismo, pode simular, na desatenção, se uma criança não ouve direito, na história clínica do exame, eu vou ver se ela ouve direito, se ela não enxerga direito, às vezes está difícil de prestar atenção, ela está lá atrás na classe. Então, se o indivíduo tem uma anemia, tem uma doença crônica, se ele tem um problema de sono, que ele faz apneia de sono à noite, ele não descansa, de dia ele fica somo lento, fica limitado para a percepção dos estímulos, então a história tem que ser detalhada, tem que ter um tempo mínimo, que eu não falei anteriormente, em criança, de pelo menos seis meses. Certo. A criança morre um parente muito próximo, um avô que criou aquela criança, ou um pai, ou o casal separou, e isso tem um tempo que pode dar sintomas de agitação em uma criança, criança, a gente tem que ver isso no tempo. Ivan, você tem TDAH, o seu diagnóstico, você conta um pouco da sua história, desde criança, ou seja, foi diagnosticado cedo, como é que foi? Bom, desde que eu nasci eu me senti um pouco deslocado, mas como eu sou de família italiana, uma família problemática, várias pessoas na minha família tem o mesmo jeitão, então eles diziam que era jeito de italiano, é italiano, você é igual ao seu pai, meu pai era assim mesmo também, e eu sempre busquei encontrar uma resposta para isso, desde pequenininho, o conceito de normal, eu me apeguei à fé, então todas as fés que eu tive, eu ia até o fundo, depois mudava, sempre fui procurando, eu sempre tentei compensar aquilo que acontecia comigo de outras formas, eu era o pseudo inteligente por causa do hiperfoco, eu era impulsivo, mas eu não era violento, eu era calmo, uma pessoa que me controlava na última hora, na escola eu tinha muita dificuldade, com os amigos eu tinha muita dificuldade, e por causa disso a minha autoestima começou a baixar, e eu tentava compensar aqueles apelidos que eu recebia, o único apelido que eu nunca gostei de bullying, ser chamado de doido, de maluco, avoado, cabeça fresca, era ser chamado de louco, eu fui chamado de louco por todo mundo da minha família, por todos os meus colegas. E você sofreu bullying na escola, nem se chamava bullying naquela época? Naquela época eu chamava bullying, mas eu tinha apelidos, me chamavam de groselha, que é um cara charol, aí eu comecei a me afastar e me juntar a grupos. Então quando o garoto TDAH, ele não é aceito no meio normal, ele se junta ao pessoal do fundo da classe. Lá eu era aceito, porque lá qualquer coisa era aceito, aí eu comecei a andar com os maus meninos. Aí o que acontecia, como era o único ambiente onde eu era aceito, eu assinava bronca. Ah, foi você que estourou, foi, fui eu. Eu sempre assinava bronca porque eu não queria trair os meus amigos e eu não queria ser visto como uma pessoa diferente, embora eu tenha sido sempre muito honesto, muito consciente. Algumas professoras me davam uma atenção especial. Eu tinha uma professora de francês que ela me fazia fazer a chamada e ela mandava eu buscar Coca-Cola para ela todo dia. Eu tomava, dava um golão na Coca-Cola, completava com água, porque eu era inteiro, mas eu adorava essa aula de francês. Porque eu olhando para trás, na minha fase escolar, eu só lembro eventos assim, isolados, de pessoas que me trataram de forma diferente. Por exemplo, eu era péssimo em matemática, aí o Navi não demorava, aparecia um menino novo e eu era muito assim, eu fazia questão de recepcionar as pessoas para que eles não sofressem o que eu sofria. Aí ele falou, vamos em casa tomar um café? Vamos. Quando chegou lá, era minha professora de matemática. Aí ela tratou a gente tão bem, está ali para frente, eu sempre fui bem em matemática. Então, as coisas vão acontecendo assim. Eu tenho uma irmã que ela é psicóloga e formada há muitos anos. A vida toda ela me chamava de DDA, se é DDA, 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 mas para mim DDA era só mais uma ofensa, era mais uma... Mas qual que é a diferença do DDA, do TDAH, do TDA? Quais são as diferenças básicas? Isso é muito importante, isso que está sendo dito aqui, o sofrimento que uma criança tem, uma criança inteligente, de boa índole, com tudo isso que sofre e para onde a população joga. Isso aí tem que ser muito destacado, esse tipo de coisa honesta que ele colocou. é um sofrimento muito grande para a criança, para os pais dessa criança e ela acaba indo para o caminho daqueles que, de certo modo, aceitam. Então, desculpa, eu achei impressionante, essa história é arrepiante, porque é o dia-a-dia da vida de quem convive com esses pacientes e que um tratamento precoce, uma abordagem precoce, melhora muito. Desculpa, eu não tinha que deixar de falar disso. Não, ao contrário. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser dita, engrandece muito. Não, com certeza. A pessoa conseguir ter uma serenidade. Portanto, as pessoas acabam se identificando nessa situação que você viveu. É impressionante o momento que ele coloca. Agora, isso atua a diferença só de TDAH e TDA. Antigamente era DD ou DDA, porque era o déficit de atenção. Certo. A hiperatividade e impulsividade é um número suficiente de sintomas que você tem para mutular isso. Por um critério, o diagnóstico para crianças de um homem que tem 16, 17, 18 anos, ela tem que ter seis ou mais de uma lista de nove de hiperatividade e impulsividade frequente em mais do que dois locais. E, eventualmente, o indivíduo tem esse tanto de itens de hiperatividade e impulsividade em relação ao problema da atenção, ele tem dois ou um ou zero. Então, basicamente, ele é um indivíduo de predomínio hiperativo, impulsivo. Ou ao contrário, o indivíduo é desatento e ele não tem esse resto. Esse indivíduo é o mais difícil de diagnosticar, porque o desatento, ele é meio paradão só. Ele não incomoda a classe. A professora não está atrapalhando, porque ele não levanta toda hora, ele não entra na bagunça, ele fica quieto e ele parece um indivíduo preguiçoso, desmotivado. Então, esse, o rótulo é de vagabundo, porque parece que ele não está afim de nada. E existe até uma separação que deve existir no futuro, que chama sludge, que é um indivíduo que é só desatento. Ele tem a tendência de ser mais deprimido, ter mais dificuldade com leitura. e o hiperativo tem mais tendência a ser desafiante, que a gente chama o positivo desafiador. Às vezes, alguns têm transtorno de conduta, que é uma coisa que eu estou falando, que no TDAH, esse é um problema que, assim, 30, 40% das pessoas que têm o transtorno do déficit de atenção com ou sem hiperatividade, eles têm só isso. 60, 70% começam a ter outros transtornos, que prejudicam muito. E, às vezes, não são percebidos. Então, aquelas coisas que eu falei de diferencial, de depressão, ansiedade, pode vir junto. O indivíduo ser muito com problema de conduta, pode vir junto. O indivíduo pode ter junto um quadro até de bipolar. E, às vezes, você tem que identificar qual que você vai abordar primeiro. Na criança, chega, geralmente, primeiro o problema do déficit de atenção. E, à medida que ela vai indo, às vezes, ou porque ela vai ter o transtorno, ou por problema de autoestima que você começa a ter, o indivíduo começa a ficar, às vezes, até deprimido, não porque ele tem uma depressão endógena, mas, por causa que a sociedade joga ele para ser depressivo. E, assim, acaba gerando um outro sintoma aqui. Então, Ivan, você foi diagnosticado quando? Bom, essa minha irmã, que era psicóloga, ela sempre me chamava de DDA, e eu achava que era mais um xingamento, não levava a sério. E eu pesquisando, fiz várias vezes terapia, me ajudaram muito as terapias, porque eu era do lugar difícil, me ajudaram muito mesmo. Mas não chegava ali, naquele ponto. Eu cheguei a fazer NA, que são neuróticos anônimos, me ajudou muito, mas não ia naquele ponto ali que eu precisava, né? Eu chamava de Ninho de Gralha, que tinha na minha cabeça aquela barulhinha. Aí, a minha irmã, há uns 20 anos atrás, ela me emprestou um livro, chamava Tendência à Distração. O livro estava tudo comido pelo cachorro dela, de Edward Hallowell. Eu botei aquele livro lá e falei, deixa aí, porque eu nunca consegui ler um livro desse ponto. Eu tinha hiperfoque em outras coisas, né? Mas eu me lembro que eu comprei um livro que chamava Nossos Conflitos Interiores, de Karen Hallowell. Eu comecei a ler esse livro umas 20 vezes e eu chegava sempre até o mesmo ponto. Porque eu começava ali, eu começava a me enquadrar em tudo aquilo, eu falava, não, eu não sou louco, eu não sou louco, eu não sou louco, né? Aí, um belo dia, aí a minha vida foi indo, eu trabalhei em grandes empresas sempre, mas com um ano e meio, dois anos, eu pedia a conta. Tipo assim, mandou meu amigo ir embora? Ô, chefe, você mandou meu amigo ir embora? Então, eu também quero ir embora. Mandou ir embora, grandes empresas. E na escola as professoras chamavam minha mãe e diziam assim, ele tem potencial, eu não sei o que acontece com ele. Aí, o que acontecia? Eu dava aquela, quando a corda falava no pescoço, eu ia lá e passava de ano. Então, eu sempre conseguia passar de ano por causa disso. Quando chegava a corda no pescoço, que não tinha mais jeito, eu chegava lá. Aí, uma vez eu já tinha casado um filho, eu já tinha conseguido ter um negócio próprio, eu mudei de Alios para Bulgarios completamente. Eu sempre fui um comprador técnico, trabalhava com desenho. O meu último emprego foi Volkswagen, Valmet, tratores, grandes empresas e eu pedia a conta. Eu fui da Valmet para a Volkswagen, da Volkswagen, voltei para a Valmet. Eu era querido no meu meio, mas eu não aguentava e pedia a conta. Aí, eu fui trabalhar com sistemas de segurança eletrônica lá. Eu hiperfoquei no assunto, que um ano eu passei de aprendiz a dar aula, dar treinamento, aí eu montei a minha própria empresa. Quando eu montei a minha própria empresa, a minha vida começou a ir para frente. Eu associei isso às terapias que eu tinha feito. Então, foi quando eu consegui comprar e manter um apartamento, porque até então eu tinha comprado um apartamento, eu vendi tudo que eu tinha em São Paulo, pedi a conta e fui morar no interior, formar um sítio. Lá eu pensei, eu vou plantar minha própria maconha, eu vou criar peiote, que são cogumelos alucinóide. Mas quando chegou lá, depois de dois anos e pouco, quando eu consegui formar o sítio, que eu ia entrar nessa segunda fase, me deu a louca, voltei para São Paulo novamente. Implantou maconha, criou peiote. A minha vida era assim, eu chegava quando eu estava chegando, quando acabava o desafio, eu jogava a porta. Aí, eu já tinha casado com a minha filha, a minha empresa estava indo bem, comprei um apartamento com o meu filho. Aí, a minha vida começou a chegar no fim. Aí, eu comecei a contar de trás para frente. Eu falei, bom, já estou com 50. Meu pai morreu com 59, meu nono com 61, outro nono com 63. Os homens da família sempre morreram cedo. Então, daqui até os 59, eu comecei a preparar o fim. Porque eu tinha muitos pensamentos de morte. Eu não pensava em morte, mas eu tinha pensamentos de morte. Se alguém chegasse para mim e dissesse assim, o que você quer? Eu quero morrer rápido. Eu já comecei a preparar isso. A esposa brava, porque a esposa tem muita inteligência emocional. Eu sou casado há 36 anos. Ela tem uma inteligência emocional tremenda. E a esposa, como é que ela lida? A minha esposa é uma santa. Ela tem muita inteligência emocional. E quando alguém perguntava para ela assim, como é que você aguenta o Ivan? Ela fala assim, eu não olho o que ele é, eu olho o que ele pode ser. Ela sempre foi assim. Ela sempre me apoiou. Sempre foi uma grande esposa. Aí, quando eu já estava mesmo no pico do corpo, já como eu costumo dizer, já estava entregando, já estava preparando até para fazer um vídeo de despedida. Eu vi aquele livro jogado em cima da mesa. Isso é de 58 anos. Eu vi aquele livro jogado em cima da mesa, que estava lá já fazia alguns anos, para devolver para minha irmã. Porque para tomar essa decisão de pegar o livro e devolver, é um sacrifício. É terrível. Aí eu falei, vou devolver para minha irmã. Aí eu falei, não, mas antes eu vou dar uma lida. Na hora que eu comecei a ler, o Hallewell faz 100 perguntas indicativas. Eu respondi sim a 99, 98. Eu comecei a me identificar e falei, meu Deus, então não sou Sancol, sanguíneo com colérico. Será que é mais uma coisa? Mas será que é mais uma coisa que... Quando foi parar essa busca, né? Toda hora alguém tem uma resposta para mim. Aí eu li o livro rapidamente, pesquisei na internet. Tive a felicidade de cair na ABDA, que é um site sério, que é a Associação Brasileira do Déficit de Atenção. Caí em outros sites que falavam besteiras coméricas. Mas como eu sempre fui muito cético, eu logo percebi que tinha um fundo de verdade. Aí comecei a ir atrás, comecei a frequentar as reuniões da ABDA, do Grupo de Apoio de São Paulo. Dei muito trabalho lá para eles, porque eu era muito impulsivo. Porque o TDAH, ele se auto-boicota. Ele vai se boicotando. Então, tudo era difícil. Psiquiatra é difícil, psicólogo é difícil. Tudo era difícil para mim. Alguém me indicava um psiquiatra, uma consulta super cara, eu ligava lá, olha, eu vou te atender daqui, eu tenho condição só daqui a oito meses. Ligava para outro, falava, não, estou pegando mais clientes. Foi um igual encontrando, um igual encontrando. Porque a gente só quer reclamar. Quando a gente se vê entre os iguais, a gente só quer reclamar. O pessoal do Facebook só reclama, reclama, reclama. Isso que eu queria te perguntar, você é moderador de um site no Facebook, onde centenas, milhares de pessoas estão ali querendo saber o que é TDAH, o que é, como é que faz, onde se informa. Depois eu quero que você conte pelo menos um caso desse universo aí, que cada vez mais... Eu mesmo, assim, eu já li bastante a respeito, eu mesmo durante um tempo pensei que era, acredito que não, doutor, vou fazer uma consulta particular depois aqui. Mas, desse universo todo, se existe até mesmo uma tendência viral das pessoas em acreditarem que são e não são. Vamos deixar a sua resposta para depois do nosso intervalo, nós vamos fazer um intervalinho agora e daqui a pouquinho a gente continua esse papo, que isso aí vai longe, provavelmente não vai acabar hoje, ok? Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.